E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos jogar aqui um pouco o Farm 20, tá? Se você gostar, deixa o like e compartilha com seus amigos se você quiser. Se você é novo no canal, gosta do farm, se inscreve aí, tá? Se você gostar do meu conteúdo, claro, se não gostar, eu vou entender, tá bom? Vamos fazer aqui um pouco de colheita, tá? Fica até o final do vídeo e nóis. Deixa eu encaixar aqui direito, porque a minha fazenda tem que ser organizada, tá? Eu vou ver se eu consigo jogar de uma forma, como eu posso dizer. Jogar pra valer, tá ligado? Não jogar como eu jogava aí, que vocês sabem. Beleza? Vamos fazer aqui uma colheita rapidão, tá? Eu vou evitar os cortes ao máximo aqui, belezinha? Eu vou fazer uma colheita de trigo, né? Porque quando você começa o jogo, o jogo já dá o cultivo pra você colher. Tá? Isso aqui já é uma ajuda e tanto que o jogo dá a você, tá? Eu vou colher assim, diferente, tá? Pra gente mudar o jeito, não ficar colhendo só da mesma forma, sabe? Então, deixa eu controlar aqui, que faz um bom tempo que eu não jogo o farm 20. Então, é complicado voltar a controlar esses controles, tá? Vou ver se eu consigo deixar a colheitadeira aqui, certinha. Não vou colocar trabalhador aqui agora. Só quando a gente estiver fazendo outra coisa, eu vou colocar o trabalhador, tá? Beleza. Eu vou colher assim, a partir de agora, tá? Pra mudar. Porque a gente só colhe daquele jeito, sabe? É um pouquinho chato. Eu acho que se eu colher desse jeito aqui, vai ser mais legal, tá? E também eu não vou vender assim, né, André? E nem o cultivador, que o jogo dá a você. Não vou vender, vou trabalhar com eles mesmo. Pela que são pequenas. Quando eu conseguir mais dinheiro, aí eu compro uma semeadeira e vendo eles. Mas agora não, tá? Eu preciso comprar o equipamento de fertilizante, pra gente fertilizar. Porque a gente não tem. E com certeza, quando a gente plantar outros cultivos, vai precisar de fertilizante, tá? Caso o jogo dê uns lags aí, travamento, eu não posso fazer nada, tá bom? Então, acho que não vai atrapalhar vocês assistirem a gameplay, tá? Vamos colher aqui esse trigo, pra depois a gente vender. Depois eu vou estar olhando o preço do trigo, pra gente vender. Que a gente não vai vender o trigo na doida, né? Preço barato. Porque, tipo, não adianta vender com preço barato, né? Que você não vai lucrar, tá? Eu não sei se eu compro o equipamento de a gente colher palha, pra gente vender também. Seria muito legal investir nisso, sabe? Mas eu quero comprar primeiro o negócio de fertilizante. Se sobrar dinheiro, eu vou ver se eu compro o negócio de colher palha. Mas vamos fazer essa coisa aqui com calma, tá? Não quero fazer apressado não, tá bom? Vamos dar uma parada aqui, pra gente descarregar a palha, né? Porque eu não quero ficar uma bagunça, né? Porque a gente sai, tipo, a gente vai dar a curva na colheitadeira, né? E a palha tá descarregando ainda da colheitadeira. Aí fica fora do campo, aí fica aquele negócio estranho, sabe? Então, é melhor a gente dar uma parada, pra ficar mais agonizado aqui na fazenda, tá? É isso que eu quero fazer. Ficar todo bonitinho, tá? Como aqui é uma descida, eu acho que fica melhor, né? Pra gente descer e a colheitadeira vai ter um pouco mais de impulso pra fazer a colheita. Assim, que eu tô imaginando aqui na minha cabeça, tá? Mas ela só vai até 10, né? É bom que ela, tipo, não vai pegar um alto. Só quando ela vem de lá, o alto, né? Mas mesmo assim não atrapalha muito na nossa colheita, não, tá? Apesar que ela é pequenininha, mas ela faz um excelente trabalho, tá? Não me peça pra me comprar agora a colheitadeira grande E nem semelhanteira grande, tá? Por favor Então, tô pensando aqui num projeto pra minha fazenda Que vai ser o seguinte Como a gente tá com 3 campos Em cada campo eu vou ver se eu consigo plantar Cultivos diferentes, tá? Eu acho que vai ser mais legal Porque a gente não fica colhendo o mesmo cultivo direto Que vai ficar um pouco chato, sabe? O maior conceito eu vou plantar Um cultivo que rende, né? Que paga um monte de dinheiro E o outro, pequeno, vai ser os cultivos que rendem litros E vai encher mais rápido O silo, tá? Fora que eu vou comprar os animais Tá? Mas não agora, com calma Vou comprar todos mesmo Cavalo, porco, ovelha e vaca Tá? Pra gente cuidar deles Trabalhando, cuidando deles, tá? A gente vai, tipo, fazer um cultivo Vai dar por porco, ovelha Essas coisas, sabe? Vai ser um negócio doido O projeto que eu tô pensando aqui Se dá certo, tá? Eu espero que dê certo Fem deus, tá? Vou mostrar aí pra vocês Eu vou colocar aqui o trabalhador Pra gente cultivar ali o campo Tá bom? Vamos pegar aqui o nosso trator da case Pegar aqui o cultivador Pra gente cultivar o campo, tá? A gente precisa cultivar o campo Pra nós plantar outros cultivos, tá? Como você não tem uma semeada de plantio direto Você precisa de um cultivador, tá? A gente vai trabalhar com esse pequeno Que o jogo dá de início pra você, tá? Pra você não comprar outro cultivador maior agora Eu não vou comprar Vou trabalhar com esse aqui mesmo, tá? E vamos lá, mano O trator daqui Isso aqui vai dar conta de boa Pra plantar e cultivar Eu acho que o outro Eu vou só usar pra Fertilizar, eu acho E carregar os cultivos, né? Pra descarregar da colheitadeira Belezinha? Esse cultivador aqui Ele é pequeno Mas Ele vai dar conta aí Dois, três campos, tá? Até a gente comprar Um outro cultivador, tá? Eu não sei se eu compro Uma semeadeira de plantio direto Não sei Eu acho que eu tô afim mais de Comprar uma semeadeira Que não tenha plantio direto, né? Pra não ficar aquele só Planteio direto, direto, sabe? Pra gente usar mais os cultivadores Nos campos Pra ficar mais legal Sabe? Então É aplicado pra nós Na hora da colheita Sabe? Eu quero ter Resultado da colheita Não A colheita vai ficar negativa Pra gente Quando a gente fazer a colheita Sabe? Então a gente tem que pensar Muito bem E Eu tô pensando em passar Fertilizante ou veneno, tá? Eu vou pensar bem aqui Se eu compro um negócio de fertilizante Ou um negócio de veneno Mas eu acho que Eu vou comprar fertilizante Tipo Quem tiver pagando mais barato, né? Vamos ver aí Caso Sobre dinheiro Eu compro Outro reboque maior Ou fico com aquele pequeno Não sei Eu tenho que pensar muito bem ainda Pensar bem Antes de fazer as coisas Aqui no Farm 20 Sabe? Tipo Se ficar agoniado Querem conseguir as coisas Vai com calma Que você consegue Isso aqui Consume muito o seu tempo Jogando Entendeu? Então Você tem que focar Muito no jogo Se você quiser Alguma coisa aqui Assim Jogando Normal Tá ligado? Sem botadinha Essas coisas A gente já tá Na terceira Passada Do cultivador Tipo Se você quiser Tirar uma base Quantas vezes você Passa O cultivador No campo Eu vou contar Pra ver Nesse campo aqui Quantas passadas eu dou Com esse cultivador Pequeno, tá? Se fosse um maior Com certeza Vai ser mais rapidão Se for um menor Vai demorar um pouco, né? Porque Ele é pequeno Desculpa Desculpa Eu me engasguei Aqui, tá? Eu pensei que ia dar um treco Meu Deus do céu Mas vamos continuar aqui O nosso trabalho Acontece Acidente Na hora da gravação Aqui já é A quarta passada Eu vou contar, tá? Quando a gente Vem de lá Vai ser a quinta passada Já no campo Por enquanto aqui Eu só deixei falha ali No início mesmo, tá? Então tá Bem tranquilo E o trator da case aqui Excelente Com seus Cento e poucos cavalos Eu acho É duzento Eu tô enganado Depois eu vou estar vendo Quantos cavalos ele tem, tá? Eu peço uma coisa a vocês Paciência aí, tá? Quando for achar Gameplay Eu vou falar Mais calma, né? Porque eu falava Ah, sei o que Ele sei o que Todo agitadão Tá bom? Então Tá bom pra vocês Assim o meu tom Falando pra vocês Trabalhando aqui No farm 20 Tá? Se tiver bom Eu vou continuar Falando calmamente Tá? Não quero Me agitar tanto Porque se eu me agitar tanto Você não vai entender O que eu tô falando aqui No farm Sabe? Aí fica um pouco Complicado Tá bom, galera? Vamos dar Opa, eu deixei falha ali Vamos Terminar No próximo vídeo A gente vai Parar por aqui, tá? Daqui Aonde a gente vai parar A gente vai Continuar no outro vídeo Eu vou fazer assim Espero que vocês gostem Quero mostrar Passo a passo Pra vocês Tá? Se você tiver paciência Pra assistir também Tá bom? Então No próximo vídeo A gente vai terminar Esse campo E vamos ver se A colheita dele Ela já terminou o campo E Daí a gente vai Focando mais No nosso trabalho Aqui na fazenda, tá? Muito obrigado Que a gente chegou até aqui Valeu E é nóis E é nóis